Vem a ver o bumba-boi mais bonito, é o boi da maioba da ternas brasileira. Vem a ver o bumba-boi mais bonito, é o boi da maioba da ternas brasileira. Por ver trincheira com meu batalhão, na toada eu desafio em São Luís do Maranhão. Por ver trincheira com meu batalhão, na toada eu desafio em São Luís do Maranhão. Vem a ver o bumba-boi mais bonito, é o boi da maioba da ternas brasileiras. Vem a ver o bumba-boi mais bonito, é o boi da maioba da ternas brasileiras. Vem a ver o bumba-boi mais bonito, é o boi da maioba da ternas brasileiras. Vem a ver o bumba-boi mais bonito, é o boi da maioba da ternas brasileiras. Vem a ver o bumba-boi mais bonito, é o boi da maioba da ternas brasileiras. Vem a ver o bumba-boi mais bonito, é o boi da maioba da ternas brasileiras. Música 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 Música